Sim, eu realmente fiz isso. Realmente fiz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 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 Phun, não tem praia, não tem praia. Agora não tem nada. A única maneira pra mim é, chegar lá na praia tentar acampar lá. Vamo lá. Um monte de bicho voando aqui. Que porra. Estou muito cansado, vocês não tem noção, já são 12 horas de skate, eu já estou quase em Carlsbad e ali todo mundo, eu venho perguntando no caminho onde eu posso acampar e estão me falando que tem um camping lá e eu não vejo a hora de chegar lá, estou morto, estou muito cansado, muito, muito cansado e estou aqui no meio do nada, como vocês podem ver, só eu e minha lanterninha, body, 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 try again, just be careful com a minha mão, não estou nem põe a mão, não estou nem pressionado, quase, quase né, vou mover a mão, vou mover a mão, vou pôr a mão, quase, vou pôr aqui, acho que se você Se não for forte agora você pode conseguir. Eu não sou nenhum profissional de skate, eu ando de skate normal, como qualquer outro cara que curte ela de skate, nunca andei muito bem de skate, sempre fui mais ou menos ali de skate, mas eu sempre gostei, sempre achei legal essa coisa de você pegar o skate e daqui chegar longe no lugar, você se sente mó bem, além de tudo ser um exercício legal e eu acho que skate é uma coisa que eu vou andar o resto da minha vida e acho que foi uma viagem muito muito legal e de estar em contato com a natureza, estar passando por lugares tão legais, acho que é uma coisa que realmente me faz feliz e é uma coisa que realmente eu quero continuar fazendo na minha vida e tenho certeza absoluta que vai acontecer e eu vou fazer muitas viagens mas... Bom dia, bom dia, bom dia com essa cara de quem acaba de acordar depois de algumas horas bem dormida, dormi bem, por incrível que pareça e demorei muito para dormir, estava meio nervoso isso aí, porque na verdade eu entrei meio escondido aqui no camping e aí quero ir embora o mais rápido possível, pegar a estrada de novo e terminar logo com este rolê, estou muito cansado, quero ver a hora de chegar em casa, tomar um banho e ver minha família, certo? certo? ok, a gente tem que ter um bom caminho pela frente ainda, bora, vamo lá! é na hora de começar arrumar as paradas para poder ir embora aí... tem mais algumas horas, sei lá, umas 5, 6 horas de skate pela frente, estou muito cansado e é mais que a hora de chegar em casa, tomar um banho e relaxar, vamo, vamo embora então! Tô de volta na estrada aqui, para mais um dia de longa caminhada de cedo. vamo vendo o que vai dar, vai ser divertido, acredito que este seja o último dia e não vejo a hora de chegar em casa, vamo lá! o que vai ser? o que vai ser? não preciso, não preciso de uma banho, só para me cuidar de fora, é tudo bem, obrigado! obrigado! tchau 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 Tô a 5 minutos de casa já, graças a Deus, chegando sã e salve e foi uma jornada muito interessante, cara, foi uma coisa que eu realmente vou lembrar para o resto da minha vida. eu tenho certeza que vai acontecer e eu vou fazer ainda muitas viagens de skate, quem sabe até pelo mundo afora. tchau 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 tchau